Bom, eu queria então passar agora, enfim, na taxonomia que eu aludi no início da minha apresentação, para, enfim, atividades de apoio a projetos e iniciativas de interesse e estratégia da política de defesa. Então, vou citar apenas algumas, seria um rol muito grande que poderia, talvez, comprometer o tema dessa exposição. Então, o primeiro programa que eu gostaria de mencionar é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, que é o mais complexo projeto de cooperação internacional na área de defesa resolvido pelo Brasil. O projeto ambiciona adotar o nosso país de capacidade de projetar e construir de forma autônoma quatro submarinos convencionais e um submarino convencional de propulsão nuclear, além do estaleiro naval e de uma base naval. Na visão do Ministério das Relações Exteriores, trata-se de um programa de Estado tendo em conta sua fundamental importância para a preservação dos interesses brasileiros sobre o Atlântico Sul, inclusive com a capacidade de sua azória. Ademais do PROSUB, o Itamaraty respalda decisivamente a expansão do programa nuclear da Marinha. Ademais de ter dotado o nosso país do ciclo completo do combustível nuclear, o programa nuclear da Marinha tem realizado importantes contribuições em várias vertentes da aplicação civil da energia nuclear. Nesse mesmo diapasão, nós saudamos o Ministério das Minas e Energia pelo atual plano de expansão dos reatores de potência e da revitalização da prospecção de urânio no país. Cabe assinalar que somente o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia são países que detêm, ao mesmo tempo, grandes reservas de urânio e o domínio do ciclo completo do combustível nuclear. Ainda nessa área, ou seja, na temática nuclear, eu queria sublinhar que o Brasil possui um sofisticado conhecimento tecnológico nessa área e, dentre os seus campos de atuação, buscamos sempre a coordenação do Ministério das Relações Exteriores com outras instituições que compõem o sistema nuclear brasileiro. Além da Marinha do Brasil, o Ministério das Minas e Energia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Comitê de Desolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, subordinado ao GSI. Legenda Adriana Zanotto